Galileu pensou que a Terra girava em torno do Sol. Acabou condenado. Jonah Dark queria unificar a França. Terminou na fogueira. Robespierre pensou que podia ser igual e livre. Foi parar na guilhotina. Tiradentes queria o Brasil independente. Foi condenado à forca. Sorte sua viver numa época em que você é livre para pensar. Futura, o canal que liga você.